Em breve, nas melhores plataformas digitais. Vamos resolver esse assunto rápido antes do seu meu Valdo Biruta chegar. Como todo mundo já sabe, a loteria vai pagar 100 milhões para quem acertar as 5 dezenas. Uau, é uma grana preta. Vai me quebrar um galhão. E então, todo mundo vai participar. Vai custar uma merrequinha para cada um. Tô dentro. Eu também. Tô dentro. Conte comigo. Eu tô nessa. Eu tô dentro. Eu também. Bom, então vamos lá. Os números que vamos jogar são 12, 34, 36, 73 e 85. Quem foi que escolheu esses números horrorosos? Foi o pirulito. E quem é esse pirulito que eu nunca ouvi falar? É o meu cachorro. Ele é o cara mais sortudo que já conheci. E você acha que ter você como dona, ter sorte, meu bem? Me poupe. Quer saber? Eu acho que na verdade, esse teu cachorro é muito azarado. Não adianta reclamar. Os números vão ser esses. E fim de papo. Reunião encerrada. E quem vai lá na loteria fazer a aposta? Já comigo que eu peço pro chunheco. Faz dinheiro e lá pra gente. O que tá acontecendo aqui? É uma rebelião? Não, não é nada disso, chefinho. E o que explica a televisão fora do ar e todos vocês escondidos aqui nesta sala? É que é aniversário do doutor Canibal do departamento médico. E resolvemos organizar uma festinha surpresa pra ele. Festa surpresa pro doutor Canibal? Que papo é esse? Ele vive receitando o remédio errado e matando todo mundo que vai pro departamento médico. Por que vocês iriam fazer uma festa pra ele? Sabe o que, chefe? A gente quer dar uma festa e só tem ele fazendo aniversário neste mês, entende? Olha aqui, eu sei que vocês estão armando alguma coisa. Quando eu descobrir o que é, vocês vão se ver comigo, hein? Agora voltem ao trabalho imediatamente. Desculpa, lindona. Só não entendi uma coisa. Por que vamos fazer uma festa pro doutor Canibal em vez de jogar na loteria? Senhor Carlos, gostosão. A festa pro doutor Canibal era só uma desculpa pro senhor Biruta não ficar sabendo do nosso bolão, entende? Ué, bolão? Mas que confusão, meu irmão. Por que então vamos fazer um bolão se não vamos comemorar o aniversário do doutor Canibal? Podemos fazer só um bolinho pequeno, sei lá.